Mano, bora reagir ao trailer aí do Bangas, é... com o Kung Fu Panda, mano. Caralho, moleque! Mano, fazer um adendo. Olha que delícia! Eu consegui abrir o vídeo sem travar, mano! Mano, abrir o vídeo sem travar é a coisa mais gostosa que eu senti aqui nos últimos tempos. Bem-vindo ao Vale do Riacho. Ó, tá dublado, fi! Sou muito fã de pandas, mano. É um lar tão irreal quanto um paraíso vivo. A vida aqui é simples, mas gratificante. Entre os aldeões, vale a pena mencionar um panda chamado... Você tinha mandado no Atos? Ah, muito obrigado, Guilherme, Raul. ...em ser um herói que protege as pessoas, assim como seu ídolo, Ling, e o Panda Guerreiro, de sua história em quadrinhos favorita. Assim como seu que, Ling? ...mesmo que o nosso amigo fofinho saiba que isso pode levar anos de prática. As pessoas contariam sua história, ele pensa. Por isso, pratica Kung Fu todos os dias, acreditando que a diligência um dia compensará a sua falta de jeito. Mas como exatamente sua história deve começar? Talvez... Olha o pô, mestre do XI! Moleque! Ah, cara, que... Ah, Mutum, por que você fez isso, velho? Por que o Mutum fez isso, velho? Hum, eu me pergunto, o que aconteceu com o Ling? Merda, cara! Esse Shen aqui, lutando com o Pô! Esse Shen que é o Ling, é o Ling, não é o Shen, é o Ling, mano. Cosplay, é? Fez os sabores de frio? Pede algum menino da sua sala. Drillworks aí dentro dessa animação? Cara, não sei se tá nível Drillworks, não. Mas ruim não tá. Eu acho o Shen legal. Mano, o Shen, ele é muito foda, mano. Ele é branco e vermelho, pá. Eu acho muito legal. Ah, essa cena! Ah, a gente assistiu esse filme aqui, o Kung Fu Panda 3 em live na Twitch. A gente assiste coisas na Twitch também, galera. Você que não sabe, a gente assiste coisas lá, mano. Então, me segue, a gente tá assistindo One Piece. Sim, estamos assistindo One Piece. E tá brabo, tá? Tá foda. Tá foda. Ah, a dublagem não é o mesmo. Não é o mesmo, não é o mesmo. Porra, aí brocha, mano. Talvez, tudo comece como um sonho? Mas, é apenas um sonho? Akai sabe que sua história começa agora. É Akai, né? Tipo, é o Akai mesmo. Os caras não... Os caras meio que... Que não... Ah, é o Poep. Não, é o Akai. É realmente assistindo. Ih, olha o homem aí, fi. Porra, essa cena ficou foda. Olha isso aqui. Essa cena ficou foda, tá? Ah, moleque. Essa cena ficou foda. Ficou foda. Ficou braba. Foda, tá? Muito, muito brabo. Muito brabo, mano.